E aí galera, beleza? Pessoal trazendo mais uma novidade pra vocês Dessa vez é de um jogo, né, bem antigo, foi lançado aí em 2015 E o jogo foi relançado de volta aí na Play Store E na Apple Store também, que é o jogo do Chaves, galera Pra quem não conhecia, eu também não conhecia o jogo, eu fiquei sabendo agora É um jogo do Chaves no estilo Kart, cara, bem legal o jogo Aqui, galera, já tá no menu aqui, já, ó Dos eventos, das corridas que a gente tem que fazer É bem interativo o menu Aqui a gente tem missões Cada missão que você faz aqui, ó, vencer três corridas em primeiro lugar Você vai coletar cem moedas Você vai ganhando diamantes Pra quem sabe esse diamante, galera, é pra você comprar cartas, cara Essas cartas aqui, ó, que é pacote Com esses pacotes você ganha cartas de personagem Ou cartas de carro Ou cartas de pneu Vai depender aí do que você vir, beleza? Conforme o tanto de carta que você tiver Você libera um personagem, beleza? Eu já liberei o Kiko Você começa com um bote aí, né? Mas depois que você faz a primeira corrida Você obter algumas cartas aí Você consegue obter O Kiko Eu já gastei o meu diamante Que eu tinha que estar abrindo coisa Vamos ver o que a gente ganhou aqui, ó A gente ganhou o Kiko Olha a carinha do Kiko, cara É que nós... Vocês começam com esse aqui, ó Que é o Avatar, né? É um bote E aqui a gente tem os outros personagens, cara Tem a Pops Dona Florinda Professor Girafales Dona Clotilde E o Senhor Barriga Temos todos E os Chaves ali, né, cara? Temos todos os personagens O jogo está totalmente em português Algumas vezes a legenda da bugada Então fica aí... Como é que fala? Espanhol, se eu não me engano, beleza? Mas nada demais que vocês não consigam ler, beleza, galera? Então bora iniciar aqui a nossa corrida A gente precisa de baú pra gente passar Pra abrir outros eventos Então bora lá Lembrando aí que o livro da luz Vai estar na descrição, beleza, galera? Pessoal, aí vocês querem ficar por dentro Dos melhores lançamentos pra Android, cara? Aqui é o lugar certo pra vocês Tô trazendo novidade de todos os dias E muitos lançamentos, cara Já vou dar logo informações pra vocês também Sobre o nosso conteúdo aí de jogos adultos Que eu dei uma parada Mas é porque essa semana Tá bem corrida de lançamento, cara Tá saindo bastante jogo bom Então, galera Aí, caraca Eu errei completamente aqui A direção do jogo Caraca, quase ele acertou em mim Por isso que eu não tô trazendo jogos adultos No momento Ai, caraca No momento, beleza Mas a partir da semana que vem Já tenho vários jogos aí adultos pra trazer, cara Só jogo bom também Então fique Deixa eu jogar essa bola aqui Fiquem de olho aí no canal Semana que vem Tem vários jogos bons aí Tem atualização de De alguns jogos também que já tem no canal Então fiquem de olho Que logo mais teremos novidade, cara Ai, caramba, cara Filha da mãe, velho Deixa eu jogar a minha aqui também Cara, bem legal, né Que a gente tem esses poderes aí Que você vai encontrando Nossa, velho Você vai encontrando ao longo das partidas aí, ó Você passa por cima desses baús Nossa, velho E tem essas coisas de Hum, olha o que a gente tem aqui Deve errar ele, o tiro ali Mas tudo bem Uh, quase, cara Obrigado Não, mano Cara, como eu errei aquele tiro, velho A gente tá com um ataque aqui Mas não, né Não tem como a gente atacar ninguém Com esse ataque ali Então vamos deixar quieto Beleza Ai, errei ali o negócio Deixa eu só usar esse aqui, cara Ah, velho Filho da mãe, cara Ah, ficamos o segundo, cara Mas tá bom, galera Tá bom Beleza A gente ganhou dois baús, cara Dois baús não É dois Vamos fazer essa corrida de novo Como é que chama esse negócio, cara Barril, né É o barril do Chaves Cara, o jogo é bem divertido, galera Se você não tem que tomar cuidado, cara Com esses ataques do cara aí Os caras já chegam me dando uma porrada em todo mundo ali Opa, óleo Essas bolas aqui É bem legal, ó Ai, mano Eu joguei a bola Consegui acertar Acho que eu acertei, hein Esse óleo aí, cara Vocês não podem encostar nesse óleo, não, galera Que a gente fica lento Bem, eu acho que agora dá Nossa, mano Passei por tudo E não consegui encontrar Não pega nada, mano Eu não acredito Opa, alguém atirou Beleza Quase, cara Vamos jogar aqui Vamos pegar aqui Para os caras não pegarem Certo Vamos usar aqui Agora sim, galera Agora tá bom Alguém caiu na armadilha lá, viu Ganhei três pontos Beleza Tem alguém atirando, cara Olha o míssel atrás Falei, velho Tinha nem como defender, velho Mas eu acho que essa vitória aqui é nossa, cara A gente tá muito na frente dos caras Tá vindo outro míssel, velho Nossa, mano Vogou tudo agora, velho Meu pai do céu Entrando Debaixo da terra ali, galera Beleza, vamos jogar aqui Ganhamos, cara Molinha essa partida A cara do pico, velho Galera, o jogo é bem divertido, né Dá pra vocês, né Passar bastante tempo jogando aí O chave se ganhou em segundo Beleza, vamos continuar Galera, então é isso, cara Vamos botar aqui Vamos ver o que a gente ganhou mais Aqui, ó Essa daqui já não traduziu, cara Tá vendo Essa da pantalha pode se personalizar A tua avatar E podamos um novo corte de cabelo Beleza, cara Olha aí A gente pode botar um novo corte de cabelo, cara Tem bastante coisa, galera Ó Caramba, cara O cabelo da Chiquinha Nossa, o Kiko virou Uma mulher, cara Beleza Vamos deixar esse cabelinho aqui mesmo Aí, ó Esse daqui já traduziu, cara Nesta tela você pode personalizar o seu kart Há vários adesivos que você pode comprar E colar na dianteira, traseira Ou laterais do seu kart Beleza Temos um caneca de café Você também pode personalizar a fumaça do seu drift Caramba Aí, a gente já compra com moedas, cara Ó, bacana, galera Gostei Tem coração, mano Olha só isso, cara E tem barris, cara Que legal, velho Vamos botar um O que a gente pode botar aqui? Vamos botar essa daqui Beleza, ó Fica bem bacana Salvar Vamos voltar Cara, então é isso, galera O jogo é bem divertido O jogo é bem divertido Eu vou deixar aí A gente não liberou ainda A gente tem que pegar Seis barris Mas a gente jogando as próximas corridas aqui A gente consegue Eu vou botar aqui essa daqui pra gente ver Só pra ver Lembrando aí, galera Que o link pra download vai estar na descrição Cara, legal Agora a gente joga na vila, cara O mapa, ó Bacana, cara Gostei do jogo Tá divertido Né? E tem vários cenários também, cara Beleza Peguei um Um jornal, velho O que que esse jornal faz, hein? Cara, eu passei ele sem querer Caraca, tem vários buracos agora nessa pista A dificuldade vai aumentando, galera Sai Nossa, mano Ainda levei um tiro ainda A dificuldade vai aumentando, galera Fica mais difícil a cada partida A cada partida, não A cada Mapa, né? Galera, então é isso Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de avaliar o vídeo Deixa aquele like aí E deixa aquele comentário, beleza? Tamo junto, galera Até uma próxima